O Jotinha vai falar Essa é pra você novinha Quanto mais tu pede, toma, toma, toma Quanto mais tu pede, toma, coça de pau duro Quando é pra fuder essa mina pula até a muro Pra fazer menino, essa mina pula até a muro Doida pra arrumar menino, essa mina pula até a muro Doida pra arrumar menino, doida pra arrumar menino Pede que eu te dou, toma, coça de pau duro Pede menina, pede, toma, 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 toma O Jotinha vai falar Toma, 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 toma Pede menina, pede, toma, toma, toma Pede menina, pede, toma, toma, toma Quanto mais tu pede, toma, toma, toma Pede, pede menina perde O Jotinha vai falar Pede, pede menina perde Toma, toma, toma Doida pra arrumar menino Toma, toma, toma Doida pra arrumar menino Pra fazer menino Quanto mais tu perde Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Pra fazer menino Pra fazer menino Desce, desce, desce Pra fazer menino Pra fazer menino Você desce 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 Quico uma vez Você desce 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 Desce